Um valadarense foi preso no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. De acordo com as informações, havia um mandado de prisão emitido pelo tribunal em governador Valadares por acusação de homicídio qualificado no Brasil. O Roberto Tomás chega com informações. É, às vezes a pessoa comete um crime aqui e atravessa a fronteira, mas a lei se cumpre em todo lugar, né Tomás? É, e quanto se trata aí dos Estados Unidos, lá os agentes federais não brincam em serviço mesmo não, Nico. Porque eles conseguiram efetuar a prisão desse valadarense no dia 21 de fevereiro. Segundo informações, após o tribunal da comarca de governador Valadares emitir, né, o parecer já, o comunicado apareceu já para eles lá e já de pronto eles começaram a fazer as investigações e descobriram que esse valadarense estava vivendo em Everest, no estado de Massachusetts e conseguiu efetuar a prisão dele e logo após ele vai ser deportado para o Brasil, Nico. Só um detalhe importante aqui para as pessoas ficarem sabendo, segundo os oficiais de operações de execução e remoção, que é o Eero lá de Boston, em 2022, eles prenderam 46.396 imigrantes com antecedentes criminais. Entre eles, inclui-se aí as acusações e condenados por agressão, ofensa sexual, agressão sexual, crime com armas e crimes relacionados ao homicídio. Portanto, a justiça norte-americana, ela divulga sempre, né, que esse tipo de pessoa não é bem-vinda no país deles, lá na América do Norte. E tem que voltar e cumprir a pena, né, Tomás? É, tem que cumprir o que está devendo. A gente torce por nossos brazucas, né, nossos conterrâneos, irmãos, que estão lá, né, vão atrás do sonho americano, como é chamado, e contribuem muito, né, no fomento do comércio e da, especialmente, da construção civil aqui na nossa região. Mas tem que estar tudo certinho nos dois países, aqui e lá. Né, Tomás? Ô, Nico, é isso mesmo. Porque, quando se, é, uma mão de obra, né, pra poder chegar lá nos Estados Unidos, tem tanto uma questão de sofrimento, de travessia, de tudo, até ilegal, né, essa questão ilegal que acaba prejudicando muito mais aí, que essa mão de obra acaba sendo muito mal remunerada lá no país, lá nos Estados Unidos. Mas, mesmo sendo mal remunerada, ainda é uma forma de ganhar a vida bem superior, mais digna do que a de muitos formados aqui no Brasil. É o dólar na casa de cincão lá, né, é, quem ganha 100 dólar lá, é, na semana, tá ganhando 500 contas, né, é, mas ganha muito mais que isso, eu sei. Você tem familiares lá também, né, Tomás? Valeu, meu irmão, obrigado pela informação.